Carro Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte à Spoville, porque eu tô no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fábio. Cliente, venha pra Catarina Caminhões e essa semana preparamos ótimas ofertas pra vocês. Vale a pena vir pra cá. Nesta semana é pra limpar o pátio aqui do Catarina Caminhões. Olha a primeira oferta que tem pra você. Este Volkswagen 850, este é um 2008, com baú de 6 metros e 80, de 79.900, por 76.900, é 3 mil reais de desconto neste caminhão maravilhoso, Felipe. É isso mesmo, Fábio. Este caminhão Volkswagen pode rodar redondezas tanto, não encontra um caminhão igual a esse, baú de 43 metros cúbicos. Vale a pena vir pra cá. Mais uma super oferta, Quigabongo. Este é um Quigabongo 2500, ele vem com baú. O ano dele é 2010, por apenas 49.900, eu disse. Só 49.900 é uma super oferta pra quem precisa de um utilitário pra colocar no trabalho aqui na cidade, fazer pequenas corridas. Vale a pena, Felipe? Vale a pena, Fábio. Este utilitário, categoria B pra dirigir. Caminhãozinho com baú, excelente. Transportava pão, só andava LED. Pode vir que o caminhão, vale a pena conferir. Agora, olha só esta outra super oferta no Catarina Caminhões. Scanner R114. Este é um 380, 4x2. O ano dele é 2006, por 112 mil. Só 112 mil. O preço aí fora dele é bem diferente. É bem mais. Aqui tá no preço especial, Felipe. Fábio, o caminhão tá todo revisado. Se tu for procurar fora, um caminhão desse é 119 mil. Na Catarina, a gente tá fazendo por 112. Vale a pena conferir. Caminhão tá pronto pra trabalhar. Agora, olha só este Ford 814. Este é com baú, câmera fria. O ano dele é 2000, por 69.900. Só 69.900. É um preço pequenininho para um ótimo caminhão, Felipe. Com certeza, Fábio. Este caminhão na R114, tu não encontra. Câmera fria, caminhão todo reformado, revisado, calçado de pneu, pronto pra trabalhar. Gela muito bem o baú dele. Pode vir, pode vir conferir, Fábio. Pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos pra você este Mercedes 1620. É um 2005, com carroceria de 8,20 metros, por 99.900. 99.900. O preço dele de mercado é bem diferente. É bem mais alto. E aqui tá com o prezinho pequenininho. Fábio, o caminhão tá com 30 mil rodado, motor novo, colocado novo na Mercedes. Carroceria de 8,20 metros, calçado de pneu. Venha conferir um caminhão desse na volta. Menos de 105, não encontra. Na Catarina, você encontra. Pode vir conferir. Vem pro Catarina Caminhões. Afinal de contas, Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. E aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você! Vem pro Catarina Caminhões. 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 Vem pro Catarina Caminhões.